Olá pessoal do canal mundo dos trincas canto e fibra beleza sou o Peçanha criador do canal esse vídeo é um vídeo muito interessante a maioria dos vídeos aqui do canal que fala sobre saúde sobre o bem-estar da sua ave bomba aí eu tenho certeza que ele vai bombar porque você vai economizar muito uma consulta hoje de um passarinho trinca-ferro um coleiro que é um no mínimo cem reais uma consulta né fora os exames eu tô recebendo muito muita mensagem de pessoas que moram longe em locais que não tem veterinário então quando não tem veterinária o jeito de você salvar a sua a vida da sua ave né é olhar no YouTube é procurar meios de pessoas que já já tem certa experiência para ajudar e tentar salvar a ave tá conseguindo muita gente salvando aves assim né hoje eu vou ensinar para vocês uma forma que vai economizar muito dinheiro né não precisando se deslocar do local que você mora para outra cidade para fazer um exame que salva grande parte dos passarinhos passarinhos principalmente no pós-muda né que a coxidiose cara coxidiose é uma doença e ela vem e se não for tratada a tempo ela mata tá não tem jeito pegou não tratou a tempo morre tá é como você vai fazer o exame em casa o exame caseiro é da coxidiose você vai vou direto ao assunto você vai pegar o fundo da do seu passarinho e forrar com papel alumínio tá para não ter contaminação do material vai forrar o fundo com papel alumínio aonde que o passarinho fazer a fezes você vai recolher né botar no potinho e jogar o papel alumínio fora e botar um papel alumínio novo no segundo dia você vai recolher essas fezes durante três dias tá no potinho pode deixar na geladeira dentro de um pote obviamente né então aí vem o pulo do gato onde vou ensinar para vocês como identificar se tá ou não coxidiose praticamente a 100 porcento esse exame caseiro sempre dá certo beleza então deixa o like aí você que tá gostando desse vídeo você que achou interessante esse tema deixa o like e se inscreva no canal que não foi inscrito compartilhe com a rapaziada porque da mesma forma que eu tô me propondo a ensinar vocês aqui né eu tenho certeza que você tem algum amigo que vai querer fazer esse exame serve para qualquer tipo de água é porque é você vai recolher essas fezes porque se o passarinho tiver com coxidiose provavelmente na grande maioria do quase 100% dos casos essas fezes vai sair com sangue e você não vai ver o sangue então com esse produto que eu vou falar para vocês agora que é a água oxigenada volume 10 a água oxigenada volume 10 né eu acho que deve estar custando aí cinco reais vou botar um lembre direito muito tempo que eu não não precisei fazer mais exame em casa mas eu acho que custo cinco reais três reais um negócio assim você vai pegar essas peças que você recolheu né com muito cuidado para não contaminar ali com a sua mão é por isso vai estar papel alumínio por isso que eu falei para botar papel alumínio e vai pingar oxigenada em cima a oxigenada em contato com sangue ela ferventa ela faz uma espuma esbranquiçada então quando você jogar essa oxigenada volume 10 em cima das peças e fazer essa espuma esbranquiçada borbulhar sem aquela espuma branca aí o seu passarinho tá coxidiose então você vai entrar com a medicação do coxinon tá tem diversas máscaras marcas aí mas entrar com coxinon se caso não sair essa esses como se fosse as espumas branquiçadas tipo fermentando as fezes ali com a oxigenada é porque não tá coxidiose pode ser outro tipo de patologia tá então daí você vai procurar outras formas de identificar mas a principal é a coxidiose você vai tá eliminando aí quase que noventa por cento da sua dúvida em qual doença o passarinho vai estar sendo acometido beleza então esse vídeo é mais rápido é só para vocês espalhar para o brasil aí tenho certeza que vai estourar tá espalha mesmo faz aí que o seu passarinho recolhe as fezes deixa nos comentários aí que é se você fez esse exame se deu certo né se fermentou se que se você fermentou é qual o medicamento que você usou beleza se também não deu tudo certo não fermentou tá certinho parabéns o trato tá sendo padrão beleza e outra coisa se caso de positivo você tem que higienizar com cloro né e sol todos os ambientes que seu passarinho tá senão vai contaminar é os outros pássaros aí que vinha a usar essas gaiolas se você caso for trocar essa gaiola né ou então às vezes um macho tá com problema de acaba passando para fêmea na hora do acasalamento então vale muito a pena principalmente na hora de tirar filhote fazer esse exame beleza rapaziada tamo junto aí mundo siga canto e fibra esmaga o dedo do like e merece e deixa a sua inscrição para a gente aí compartilha